O negro velé, o café e o cantão, mas não O prazer, champonil, suca, loja, baile, eu já vim Tabuludo, baiana, tem Vada, pá, oi, caruru O café e o cantão, o cantão, o cantão Sempre com você, você me dá Ah, eu não sei não Seu coração Ah sim, mas é lógico Sua luz, ia, 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 ia Mas é lógico, meu amigo Hoje com tudo o que você me vê O que você me vê Você tem nossos corações Você é Sebastião Fernandes De toda a prata Ai, de tua história Em grande De coração Você não perde A roupa atrás Fernanda A vontade é sua Não é nossa Não é nossa Mas é de Deus Com todo ninguém O poder Chega de lei Carioca E cheio de poça Epa, peraí É o cantante É o cantante Oi, talindade E tu E chan Me chan Adão Me abraçou Amém. 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 Amém.